Olá, fico feliz que as informações que passei no post anterior, de alguma forma tenho os ajudado. Em meu estado de embriaguez, esqueci de mencionar um detalhe muito importante que pode salvar suas vidas. A organização, ela não mata tudo que é sobrenatural. Nós só matamos aqueles que querem prejudicar os humanos. Temos centros de atuação em todo o mundo, nos quais treinamos aqueles que buscam refúgio para levar uma vida o mais próximo possível da normalidade. Não vou dizer o que acontece em relação a essas pessoas, mas muitas vidas foram salvas. Hoje, quero contar a história da minha primeira caçada, na qual voltei com menos homens do que fomos. Eu tinha 20 anos, e devido a natureza da minha linha de trabalho, eu me achava invencível. Sendo caçador por 5 anos, eu dizia como forma de me vangloriar que já tinha visto de tudo. Meu Deus, como eu estava errado. Eu, e dois caras da organização, iríamos caçar o que foi relatado como um indigo solitário, que estabeleceu seu campo de caça no norte de Minnesota, na floresta estadual de Pine Island. Nos equipamos de acordo, balas de prata e de bronze, cheias de água benta, cinzas de madeira de freixo e ricina, facas de prata e cerca de 20 caixas de bala de prata, apenas para serem usadas caso haja mais de um indigo. Naquela época, eu não fazia parte da organização por completo ainda, eu era apenas um ajudante, então não tinha acesso às informações que esses caras tinham. Chegamos ao local e montamos acampamento, que consistia em nossas barracas colocadas em um círculo com uma grande fogueira no centro. Uma fogueira tão grande que podia ser vista da lua. Naquele acampamento, era impossível entrar para um indigo e estávamos relaxados, pois era bastante fácil de caçá-los. Além da sua força feroz e seus gritos de socorro, ele não tinha nenhuma tática contra nós, era puro instinto. E por isso, avisamos primeiro da nossa presença, para que ele seja movido pela fome e esteja em seu ponto mais fraco. A noite estava agradável, um pouco fria, mas agradável. Tínhamos uma garrafa do bom e velho Jack Daniels que passávamos de mão em mão e estávamos fumando como chaminés. Demos alguns tiros normais nas árvores para que parecêssemos ser apenas caçadores estúpidos e bêbados que estavam lá por um alce. O que não percebemos é que, mesmo fazendo barulho suficiente para sermos ouvido pela maldita criatura, não vimos olhos verdes na floresta e não ouvimos nenhum grito de socorro. O que foi muito preocupante, pois podíamos ouvir movimentos ao redor fora do acampamento. De manhã, deveríamos explorar o terreno ao nosso redor e preparar para descarregar fogo em qualquer fera ao redor de nosso acampamento. E assim fizemos, mas vimos algo estranho. Os campos de caça de um predador de ponta como um indigo estão cheios de cadáveres de animais de todos os tipos e são muito quietos. Mas a floresta ao nosso redor estava cheia de vida. Quero dizer, todas as besteiras da Cinderela como pássaros cantando e esquilos correndo em volta das árvores. O reconhecimento local normalmente é feito pelo protocolo em pares, mas como éramos três caçadores sêniores em nosso grupo, Mike teve que ir sozinho. Estávamos em comunicações de rádio o tempo todo, então nunca perdemos contato com ele. Mas ouvimos algo estranho no meio do caminho. Mike gritou de dor por cerca de um segundo e depois ficou em silêncio. Foi nesse momento que percebemos que não estávamos atrás de um indigo. Eles nunca caçam durante o dia e não matam tão rapidamente. Um indigo come sua presa viva. Corremos para o local que o GPS estava mostrando a localização e encontramos Mike. Ele parecia normal, mas, olhando mais de perto, ele era o oposto de um ser humano. O homem antes enérgico, bem-humorado e feliz, agora era como uma folha de papel em branco. Ele não tinha personalidade e andava como se tivesse acabado de correr uma maratona, seus membros se movendo em direções que não poderiam ser alcançadas nem por um contorcionista. Quando perguntei àquela coisa o que ela estava fazendo, ele disse que estava mapeando o terreno. Mas seu corpo estava se movendo para trás no mar em que Mike já havia escaneado. Eu teria atirado ali mesmo, mas percebi algo. A coisa não sabíamos que nós sabíamos. Então, eu disse que terminamos nossos afazeres e que deveríamos voltar para o acampamento. A caminhada foi tensa. Eu sempre observava a coisa e a cada passo, a caminhada melhorava. Quando estávamos no acampamento, a coisa andava melhor do que Mike, que mancava um pouco antes de ser atacado. Eu disse a coisa que eu e Alex tínhamos que ir ao carro para pegar mais suprimentos e que voltaríamos em uma hora. Ele protestou, mas eu o convenci de que ele precisava ficar ali. Durante toda a caminhada até o carro, nos sentimos vigiados, mas nada aconteceu. Quando chegamos ao carro, percebemos que o tanque de gasolina estava quebrado e não tínhamos combustível. Então, entrei no carro com Alex e coloquei a música no volume máximo. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, Alex disse... Você também sabe? Não sabe? Eu balancei a cabeça e disse... Como vamos matá-lo? Ele não é um indigo. Eu não sei, mas não vamos sair daqui até que o trabalho esteja feito. Eu novamente assenti. Após a conversa, olhei no GPS para ver a que distância estávamos da cidade mais próxima, mas quando olhei, meu sangue congelou. Quando você trabalha com a organização, eles implantam uma pequena cápsula contendo um GPS em sua pele. E o GPS mostrava a Mike se movendo do acampamento em direção a nós com uma velocidade desumana. Mostrei para Alex e ele também parecia petrificado. O marcador parou a 50 metros de nós. Nós fingimos não notar e pegamos alguns itens do carro e... Então fomos para o acampamento enquanto olhava para o GPS de vez em quando. Mike estava nos seguindo de volta. E quando estávamos a 200 metros do acampamento, eu o vi no GPS praticamente se teletransportando para sua barraca. Aquela noite foi horrível. Toda vez que eu estava prestes a adormecer, um grito rasgava o ar me acordando completamente. Foi quando eu soube que eu estava jogando um longo jogo de exaustão. Ele estava esperando a que eu estivesse fraco demais para me defender e só então ele iria festejar. Eu planejei esperar até de manhã para ir enchê-lo com balas. Mas todas as nossas armas estavam desaparecendo conforme o tempo passava. Exceto uma arma de tranco. Foi até a barraca de Alex para deixá-lo saber o que estava acontecendo. Mas sua barraca estava vazia. Então ouvi por trás da voz de Mike. Ele foi pegar lenha. Resolvi esperar que ele voltasse caso pudesse salvá-lo. Mas no fundo sabia que era o único vivo. Quando o Alex veio, ele era exatamente como o Mike. Sem personalidade, sem energia e andando de maneira muito irregular. Eu me preparei mentalmente e atirei nos dois com a arma. Eles caíram instantaneamente. Depois disso eu corri. Corri o mais rápido que pude até a cidade que ficava a 6 milhas de distância. Depois de 4 milhas, consultei o GPS e vi Mike e Alex correrem em velocidades desumanas em minha direção. Abandonei tudo que não era vital, mantendo apenas minha garrafa de água e a arma de tranco. Corri o mais rápido que pude, ouvindo o som cortante que as árvores faziam quando eu passava por elas. Eu estava a 800 metros da cidade quando ouvi gritos agudos vindos de trás de mim a cerca de 400 metros de distância. Eu não ia conseguir. Fiz um movimento desesperado, virando-me para encarar as coisas. Ativei o último dardo e coloquei a arma na frente do meu peito. A coisa que levou Alex caiu no chão com o dardo. E o rosto de Mike estava a meia polegada do meu. Quando cheguei à cidade, liguei imediatamente para a organização e contei a história. Tudo isso enquanto observava o GPS. Tive a impressão de que Mike e Alex se mexeram um pouco, mas atribuí isso à exaustão. Quando os caras apareceram no lugar onde eu vi as criaturas pela última vez, eles só encontraram a pele de Alex e Mike. E nada mais. Agora eu sei que as criaturas eram Flashgates. Uma criatura sobrenatural da floresta que atrai sua presa com sons de outros animais e se alimentam de carne humana e também se disfarçam como humanos. Se você se deparar com um enquanto caminha ou acampa, a melhor coisa que você pode fazer é se matar rapidamente. E vai por mim, essa é a melhor alternativa. Vejo vocês daqui a pouco.